E é DJ Pilipong, tudo que você lança, explote, não tem jeito DJ, então lança só daqui que é pra explodir na quebrada Cenas sensuais, coisa provocante, papo de solo, vila o cafofo é todo instante Desenvolve, sensualiza, no detalhe só pra ver, faz o que tu sabe até o dia amanhecer O G.W. tá cantando, faz mulher, tá gostosão, o Jukuru tá comendo e ela faz a posição Fale que isso na xéreca, garota, na pira, 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 quando tem um baridão Fale que isso na xéreca, garota, na pira, quando tem um baridão Naquele pico, na minha safada, tá gostoso, não para não Fale que isso na xéreca, garota, na pira, quando tem um baridão Fale que isso na xéreca, garota, na pira, quando tem um baridão Botei, botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei, botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma safada, toma, toma piranha, toma Toma vadia, toma, toma Karen, toma Toma, 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 Toma Toma, 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 Toma É DJ Pilipong, tudo que você lança, esporte Não tem jeito, DJ Então, lança só daqui que é pra explodir na quebrada Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo, vida, o capofo é todo instante Desenvolve, sensualiza, o detalhe só pra ver Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O GW tá cantando, faz mulher, tá gostosão O Jukuru tá comendo e ela faz a posição Fale que isso na xéreca, garota, na pira, 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 quando tem um baridão Fale que isso na xéreca, garota, na pira, quando tem um baridão Naquele pico, na minha safada, tá gostoso no faradão Fale que isso na xéreca, garota, na pira, quando tem um baridão Ai, ai, xérequinha, ai, ai, é que tá bom Pensa na xéreca, garota, na pira, quando tem um baridão Pensa na xéreca, garota, na pira, quando tem um baridão Botei, botei pra filmar, vou machucar essa piranha Botei, botei pra filmar, vou machucar essa piranha Toma safada, toma, toma piranha, toma Toma vadia, toma, toma Karen, toma Ei, como, cara? Ei, como, como, como? Ei, como, cara? Ei, como, cara? Ei, como, ei, como? Pra mim você é o mais pica danado